E aí, alguma surpresa, na tua opinião, ou estava dentro do script, Sérgio? Tua surpresa, Srimbalo, a derrota do Ferroviário, depois de estar vencendo por um a zero, levar três do Floresta no sábado, a primeira zebra pintor do campeonato foi no PV. E ontem, com o time todo remodelado, todo novo, o Ceará suou, suou e o empate caiu do céu, um a um, ontem no PV, o que deixou mais de 4 mil alvineiros a um quilômetro do PV, reunidos, no caso de Alencar Pinto, decepcionados. Como a torcida não foi ao PV, porque o ingresso era exorbitante, foi assistido o 0800 na casa da torcida. No caso de Alencar Pinto, e que vexame, hein? Não, 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 não me venham com desculpas, esfarrapada. Aliás, dois fatos inéditos no futebol cearense esse ano. Primeiro, foi o primeiro campeonato brasileiro a demitir o treinador em menor tempo possível. Matheus Costa foi demitido sábado pelo Ferroviário. Leston Júnior foi ontem no time lá do Paraná. Então, o primeiro foi Matheus Costa. E, mal começa o ano, Mancini vai ter direito à gaiatice do ano. É a primeira gaiatice que ele disse depois do jogo. O que foi que ele disse? Que o time jogou pedra na lua? Que o time está todo desarrumado? Não, não, não. Ele falou simplesmente o seguinte. A culpa pela péssima exibição do Ceará foi que o presidente Vardas vaziou, sem público. Tirou a concentração do jogador do Fortaleza. Menino, desculpa do Jacó. Calma, Sérgio. Passa adiante, tem bala. Eita, meu Deus do céu. É porque o estádio estava vazio. Ô, Mancini, você perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, Mancini. Quem mandou subir este ingresso de forma imoral? 40 e 20. Dá para entender? Não dá. Oi.